O terceiro episódio do Hell's Kitchen foi infernal. Ô Adriana, prato frio. Quando eu falei que era pra ter o filé 100 gramas, tem 40 gramas essa b****. Os campeões do dia tiveram que agradar convidados especiais no jantar. Os músicos do Traja Rigor e o Japinha do CPM 22. Como é que estamos aí aos trancos e barrancos? Não, tá bom. Músicos no restaurante e gente dançando na cozinha. Primeiro lugar, você tá na Praça da Carne? Então vai lá pra trás, vai. Você vai fazer isso aqui agora. Faz, faz. No final, a sobremesa acabou derrubando mais uma integrante da equipe vermelha. Tá queimado embaixo. Meninas, pode só limpar a cozinha, eu não vou mais servir sobremesa aqui. E Vanessa deixou a cozinha do Hell's Kitchen. Vanessa, trai seu domo. Obrigado. Roda pra casa, força, e é isso aí. Hoje eles recebem um renomado chefe espanhol. Em Valência, na Espanha, é um ritual. E no jantar, os jurados do 10 ou 1.000 do programa do Ratinho vão dizer se aprovam ou não os pratos dos participantes. O Hell's Kitchen começa agora. Bom dia. Bom dia, chefe. Leonardo, vejo que você veio temperado pro dia de hoje. Foi uma promessinha que eu fiz, mestre Bertolazes. Caso a gente ganhe a prova, eu vou comer a pimenta. Comer essa pimenta? Traz ela aqui. Traz ela aqui. Vai lá, vai lá, começa. Tem que comer agora. Pode voltar. Ah não, cara. Não é possível isso. Agora você ficou de cara, mano. Essa pimenta é pra criança. Fiquei de cara com o chefe Bertolazes. Comeu minha pimenta, cara. Fiquei assim em choque, porque era uma pimenta gigantesca. E já que a gente tá falando de pimenta, costuma acelerar o nosso metabolismo. Tem algum cardíaco aqui? Não, chefe. Porque o dia de hoje promete muitas emoções. Pessoal, hoje nós vamos começar o dia com uma surpresa dos nossos parceiros Friboi. E Seara, que confiam nesse programa desde o começo. Um prêmio extra e inesquecível pro vencedor dessa temporada de Hell's Kid. Como vocês sabem, novas experiências e conhecimento nunca são demais. E é por isso que além dos 100 mil reais em barras de ouro, o vencedor vai ganhar uma viagem para Écouli, uma cidadezinha que fica a 6 quilômetros de Lyon, na França. Lá, vai fazer um curso no Instituto Paul Bocuse. Um dos institutos mais prestigiados no mundo da gastronomia. É surreal. Continua sendo surreal, mas algo surreal dentro desse programa. Gente, poder ir pra lá estudar culinária por um tempo vai ser uma coisa maravilhosa. Um curso focado em criatividade na cozinha e confeitaria. Paul Bocuse, eu não preciso falar pra vocês. É o papa da gastronomia francesa e uma das maiores lendas da gastronomia mundial. Tipo, ir pra França pra estudar no Paul Bocuse é tipo a melhor coisa do mundo. E é mais uma oportunidade de aprendizado, de crescimento profissional e pessoal. Mas já que a gente tá falando de uma viagem surpresa pra Europa, vamos falar de outra surpresa que vem da Europa. Vocês sabem o quão difícil é conseguir uma estrela no Guia Michelin. Certo? Sim, Chef. Sim, Chef. A estrela no Guia Michelin é o maior prêmio dado a um profissional da cozinha no mundo. O convidado dessa prova veio da Espanha. E ele tem duas, não uma, estrela Michelin. Eu vou chamar agora o chefe de Valência, Jorge de Andrés. Bom dia, Chef. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Chef. Bom dia, Chef. O Chef Jorge tem dois restaurantes em Valência. Laço Cursal e o Vertical. Tá na frente de um chefe como o Jorge, né? É uma experiência realmente incrível. E já que a gente tá falando de Valência, a gente não pode esquecer um dos pratos mais tradicionais, que é a paella. Paella? Paella valenciana, plato universal. A paella, praticamente todo final de semana, rolava na minha casa. Eu tenho uma descendência espanhola, pra mim é estar em casa. Ele, pessoalmente, nessa cozinha, preparou esta paella. Essa é uma paella valenciana tradicional. Leva apenas carnes. A paella, em Valência, ou ela é de carne, ou ela é de frutos do mar, ou ela é de legumes. Jamais misturada. Ah, eu me sinto muito honrada em poder estar ali, diante de um chefe super conceituado. Qualquer cozinheiro da área estaria, assim, muito feliz. Como para o Brasil, o futebol é uma religião. Para nós, a paella é um ritual, uma religião. É o prato da cozinha espanhola mais universal. Eu conheço paella, eu tenho um chefe espanhol, e ele ensina vários toques, vários macetes, né, de como preparar uma boa paella. Eu vou chamar agora vocês por equipe, e eu quero que vocês provem a paella do chefe Jorge. Paella não é pra mim. Eu amo comer, mas cozinhar eu cozinho nunca. A paella do chefe tem uma coloração, né? Tem bastante açafrão, o frango também tá bem douradinho e tal. Agora que vocês já provaram, já podem imaginar qual vai ser a prova de hoje. Eu quero que, em equipe, vocês reproduzam a paella do chefe Jorge. Trabalho, pessoal! Eu vou abrindo os kits. Vou limpar a vagem. Vamos lá, galera! Cozinhar para um chefe de cozinha tão renomado quanto ele, você pensa, fala, o cara vai comer minha comida, vai achar o quê? Que é uma a** perto da dele. Vou limpar a vagem. Só, limpa, não deixa ela muito picadinha, tá? Por favor. Entendeu? Aqui não tem criança, fica tranquilo. A Mari e a Isa, elas acham que a cozinha é dela, elas acham que a receita é dela, elas acham que os pratos são delas. E eu já fiquei meio pé atrás, porque isso já tá me enchendo o saco. Na paella, eu só vi essa vagem. Eu não vi a de cá. Eu vi a outra. Você viu qual? Essa? Essa daqui tem que limpar e tirar as de pé. Tome um minutinho, eu sei. Não, você não sabe? Se você soubesse, você... Eu perguntei o tipo da vagem para limpar, eu sei. Presta atenção na pergunta. Cara, a Val não tem nem o que falar. Ela tá sendo um peso morto na nossa equipe. Parece que quem é a mais nova ali é ela. Tá tendo reação de criança de 5 anos. Ela é frango e coelho. Vocês prestaram atenção na carne. Eu comi frango, eu não peguei pedaço de coelho, quando eu peguei. Cara, a paella, ela é feita com frango. Cara, aquilo era frango. Eu acho que eu tenho que fazer com frango. Vamos fazer frango? Eu achei frango. Não se mistura as carnes. Não se mistura as carnes. Ele falou pra não misturar. Eu comi frango. Estamos perdendo tempo. Vamos de quê? De frango. De frango. Vamos usar o frango por uma escolha mútua, mesmo achando que deve ir a mistura do coelho. E, enfim, é em grupo, né? Tem que fazer o que o time opta no geral. Cara, são duas carnes. Mari, só uma coisinha. O frango dele, em nenhum momento tinha gosto de um índio frango, sabe? Geralmente, é coelho, tá? Nenhum tinha gosto. Geralmente, eu vou botar lá. Ainda não. Val, eu vou botar um pouquinho. A gente vai pegar. Fala, Val. Não, deixa. Bom, o coelho é uma carne que demora muito pra cozinhar. Então, vamos deixar o coelho ali com o caldo, cozinhando, pegando sabor e tudo. Depois, a gente vem e coloca as outras coisas com um tempo de coxão menor. Deixa eu só te falar uma coisa. Você sabe que ele é bem mais tostado, né? Ele é bem mais tostado. Então, se eu tostar mais, eu preciso deixar ele cru pra cozinhar junto com o arroz. Aí a pergunta é, a cor não vai dar a cor ideal? Mas olha a cor aí, vó. Tá bem claro. Sinceramente. É nítido que a Isabela e a Mariana, desde o início, elas tomaram a frente de muitas coisas dentro da cozinha. E aí isso tira o espaço pra trabalhar. O sofrito é o refogado básico de espanhol. Vai pimentão e vai páprica também. Vai pimentão porque eu trabalhei em um restaurante espanhol, então no sofrito vai pimentão. Eu acho que vai pimentão. Eu acho que não vai. Eu experimentei em nenhum momento. Cara, se for, não é desse tamanho. Quem acha que vai pimentão levantando? Eu acho que vai por causa do sofrito. Quem acha que não vai? Eu. Vocês não estão agindo nem democraticamente, né? Isa, ela é jovem, sim. Ela é admitida, ela precisa aprender muito, mas no mesmo tempo, ela não tá aberta pra seita. Ela, não, faz esse jeito. Vá, 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 vá. Então, é difícil. Dá só mais um pouquinho de caldo. Meninas, vem aqui. Deixa que eu ponho pra você que eu tô aqui pra ajudar a equipe. É só você pedir. É só você pedir. Para de criancice, pelo amor de Deus. Eu vou respeitar a tua idade e eu não vou discutir com você. Se eu tô olhando ali que eu vou colocar o caldo, é porque eu tô sentindo a quantidade que vai de caldo. 14 irmãos fazendo as coisas, não adianta. Cachorro de dois donos, não come. Vai da ****, é claro. Cara, eu não tinha... Eu não vi pimentão ali. Eu tô aqui pensando nesse pimentão. Você viu o pimentão? Alguém viu? Eu não vi pimentão. Eu não vi também. Eu não vi também. Eu não vi também. Então, vamos colocar. É esse o arroz? Vou colocar o arroz. Tinha que ter grelhado o pão primeiro e depois colocado a cebola. Não, 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 não. Não o que, filho? Ainda não. Espera um pouquinho, deixa o frango mais. Calma, o frango vai cozinhar na água depois, no caldo. Relaxa, gente. Tá uma bagunça. Porque cada um quer fazer de um jeito. É muita cabeça pra pensar num prato só. Eu douraria o frango separado, hein, galera? Não, não. Dá o sabor, já dá o caldo. Não, tudo bem. Mas ele não vai pegar aquela cor que ele pediu lá. Todo mundo começa a discutir. Um acha que é uma coisa, o outro acha que é outra. Mas, independente da discussão, a gente puxa, todo mundo se ouve e acaba entrando num consenso. E anda pra frente ali, faz a coisa funcionar da forma que a gente achou melhor. A hora que o arroz estiver quase secando, aí a gente bota o limão. Nem perto, gente. Precisa mais limão. Tá faltando. Ah, depois no final a gente pode colocar. Gente, mas tá falando aí. Lembra, lembra da gente for mais limão no final. Gente, tava com muito gosto de limão. Eu falei com a Jaba. A Jaba falou, tem muito limão. Gente, tira esses limões que tão fazendo aí. É, tira os limões também. Depois a gente coloca. Deixa pra finalizar. Se bem que eu acho que o limão vai ser o de menos. Gente, agora a gente precisa deixar fazer o queimadinho. Cara, só que eu vou ter um negócio. Tá do... Caralho. Muito gostoso. Olha a cor que tá essa vaga aqui chegando perto. Legal, tá vendo? Ele tá perfeito, velho. Ah, mulher. Dá uma sensação de, hum, pelo menos bonito está. É vai ou racha. 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 Obrigado.